Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Ácidos que podem ser usados no verão? Eu venho recebendo muito essa pergunta. Eu vou falar aqui no vídeo, assim, por cima, de forma geral, como eu sempre falo, porque cada pele tem a sua necessidade e cada pele vai precisar, sim, que o seu médico examine e aí, então, prescreva o ácido ou porcentagem que precisa de ser usado. E lá no blog vai ter um post onde vai estar melhor explicado o conceito de cada ácido. Quando a gente fala ácido, né? Geralmente, a palavra ácido, a gente já imagina em ácido clareador, em, enfim, clarear manchas. Só que a gente tem alguns ácidos que não são clareadores. Por exemplo, o ácido ferúlico, que pode ser usado no verão. Ele é um poderoso antioxidante e, geralmente, é usado juntamente com a vitamina C. Então, fica um rejuvenescedor muito potente e é um hidratante de pele também. Ele meio que acalma a pele, deixa a pele mais receptiva. E quando a pele está mais calma, mais receptiva, o tratamento de clareamento dessa pele, ele é melhor. Outro ácido que não é um ácido clareador é o ácido hialurônico. Ele também é antioxidante, mas a principal característica dele é regenerar a pele. E ele pode ser usado puro na pele, como eu tenho lá na loja de exposição. Ele pode ser usado também, enfim, com vitamina C. E sobre os ácidos clareadores, né? Que é o que a gente ama. O ácido azelaico e, principalmente, o ácido córdico. São ácidos que poderiam ser usados no verão, sim. Tem gente até que usa o ácido córdico durante o dia. Eu não aconselho, já que vai usar um ácido no verão, que seja, então, à noite. E sempre lembrando que se for para a piscina, se for à praia, enfim, passar férias e aí vai para um lugar que vai tomar sol ali, né? Ao longo do dia, procure, então, não usar o ácido. Mesmo que seja o ácido que dê para usar no verão com segurança. Eu acho que quando a gente fala em ácido clareador, manchas de pele, uma pele já, né? Fragilizada por conta das manchas, todo cuidado é pouco. O ácido córdico, eu acho que eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal já, vou deixar o link aqui na descrição. É um ácido que eu conversei por e-mail com uma dermatologista, me certifiquei de que poderia ser usado, sim, no verão. E pelas características que esse ácido tem, seria seguro usar no verão, desde que a pele esteja protegida sempre com proteção solar. Usa o ácido à noite, retira pela manhã e aplica muito a proteção solar e reaplica esse protetor solar ao longo do dia. O córdico, ele tem uma pegada, sim, de clareamento, ele inibe, né, a produção de melanina e ele não deixa a pele tão irritada com relação ao ácido azelaico. Ele é muito recomendado pra quem tem mancha de pele, pra quem tem mancha de acne e pra quem tem acne ainda. Porque além de fazer toda aquela parte de clareamento, de deixar a pele um pouco mais lisinha, mais refinada, o azelaico também tem aquela ação sebo-reguladora. Agora eu quero dar pra vocês a minha opinião com relação aos ácidos no verão. Eu quero, sim, uma pele sem mancha, eu quero e adoro tratar a minha pele com ácidos. Mas eu procuro fazer isso, assim, um pouco mais profundo, um pouco mais de produtos, na parte do inverno. Quando chega o verão, eu procuro, se possível, não usar nenhum ácido pra não ter perigo de irritar a minha pele. Eu já usei, sim, ácidos no verão, se precisar usar, eu vou usar novamente. Mas eu me refiro, assim, que o meu pensamento é não usar ácido no verão, sendo que não precise, deixar pra tratar as manchas apenas no inverno. Quando chegar o verão, se ainda tiver alguma manchinha ali, cuida apenas pra que essa mancha não fique mais escurecida. Não tente tratar, assim, com muita, sei lá, com muita ânsia, com muita vontade, sabe? Aquelas manchas que já estão ali, porque às vezes, né, nessa paura de tratar mancha e tal, a gente acaba tendo aquele efeito rebote. E aí sai do verão com a pele um pouco mais manchada. E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que pediram pra fazer esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.